É, Colossais. Sabemos que o Vitória terá um confronto extremamente difícil contra o Atlético Mineiro, um elenco estrelado, que tem Hulk, Paulinho, Guilherme Arana, grandes jogadores aí, né, a nível mundial. Mas, vocês lembram como é que foi o último embate dessas duas equipes no Campeonato Brasileiro pelo primeiro turno? Você sabe onde é que o Vitória estava naquele momento e onde o Atlético Mineiro também estava na classificação no primeiro turno? Nós vamos relembrar, vou mostrar aqui pra vocês como é que foi esse jogo, mostrar os melhores momentos, análise, quem foi o destaque daquele jogo, né, por coincidência, o destaque daquele jogo não é mais titular da equipe, mas vai jogar de titular. Você vai saber ainda neste vídeo todas essas curiosidades, mas antes eu preciso te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum conteúdo como esse. Pra você que não me conhece, eu sou o Lúcius, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro é claro, bora pro vídeo! Pois é, Colossais, no dia 20 do 6 de 2024, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória enfrentaria o Atlético Mineiro no Barradão. É um Vitória que estava num momento muito mais delicado do que vive nesse momento atual do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês na tela, onde é que o Vitória estava até a nona rodada antes de enfrentar o Atlético Mineiro. Veja só aqui. Vamos lá ver o site aqui, cassiozirpoli.com.br, que é um site especializado que eles reprisam, né? Rodada após rodada, os placares, a pontuação, estatística, tudo isso é um site bastante completo aí, cassiozirpoli.com.br. Aqui são os resultados da nona rodada, que o Vitória venceu o Internacional, né? No primeiro turno, por 2x1, foi um jogo emblemático, teve 14.143 pessoas no estádio. Aqui é o que está dizendo, né? Eu acho que teve mais, mas enfim. Vamos lá ver a tabela de classificação, onde o Vitória estava naquele momento. Por incrível que pareça, gente, o Vitória estava na última colocação do Campeonato Brasileiro. Isso porque, até esse momento aí, o Fluminense tinha vencido, o Criciúma também, o Grêmio, que eram os concorrentes ali direto, e o Vitória estava na última colocação. Por incrível que pareça, o Atlético-Guaniense nem pensava em ser o Lanterna, estava em 13º aqui com 8 pontos, como vocês podem ver. Incrível, né? Incrível. Só que o Vitória, nesse momento desesperador, iria pegar o Atlético Mineiro, que estava aqui em nono colocado, brigando aqui pela Libertadores, nesse momento, com 13 pontos. O Vitória apenas com 6 pontos. Estava no início ainda, né? As coisas ainda não iam ser reveladas no futuro. Hoje o Vitória não vive uma situação favorável, mas diante do primeiro turno. Agora vamos ver como é que foi esse jogo, né? Vamos ver como é que foi esse jogo entre Vitória e Atlético. Vou mostrar para vocês aqui os melhores momentos do jogo, só que eu vou estar pausando, tá, pessoal? E também vou deixar o vídeo mudo e vou comentar para não ter problemas aqui com direitos autorais. Vamos lá ver aqui como é que foi esse jogo. O Vitória estava precisando desse resultado aí. Caça, ele excluzou, a bola desviou. É engraçado que o Vitória raramente faz um gol com assistência direta do time, né? Principalmente nessas primeiras rodadas. Sempre a bola tem que desviar. Para você ver que a criação de jogada do Vitória dependia muito de Mateuzinho nesse momento. Mateuzinho se dividia aí na responsabilidade de ser o protagonista, de definir jogos, fazendo gols e também dando assistência à partida aí. Agora teve um pênalti de Gustavo Scarpa contra o Vitória, onde a gente sabe que a bola passou por baixo dele. Precisa melhorar também nessas cobranças. Foi no meio, velho. A cobrança foi no meio. Aí, uma jogada aí. Mais uma vez, acionando o Cáceres pelo lado direito ali de ataque. Observe aqui que tem um jogador caído aqui. Não consegui identificar que jogador é esse. Cruzamento de Cáceres para trás. E quem faz o gol? William Oliveira. É, meus amigos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o William Oliveira seria o protagonista do jogo e que ele não é mais titular da equipe e que provavelmente será o titular contra o Atlético Mineiro porque o Felipe Machado está suspenso. Quem sabe, hein? O William Oliveira retome. Relembre que ele fez um excelente jogo contra o Atlético Mineiro e seja o protagonista dessa partida. Assim esperamos os torcedores do Vitória. Aí, fez um gol de oportunista. Lembrando que contra o Internacional também ele já tinha feito o gol uma rodada atrás, após essa. Antes dessa, na verdade. E o William Oliveira vivia o melhor momento. Ele chegou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele vivia o melhor momento com a camisa do Vitória aí. Então, ele fez esse gol aí de oportunista. Foi a última partida entre Vitória e Atlético Mineiro. Que o placar, como eu falei, gente, foi de 4x2 para o Vitória. Vitória que precisa desse resultado. Esperamos que o Vitória tenha um resultado positivo. O empate, eu digo e repito, é um excelente resultado para o Vitória. Mas, quem sabe venha uma vitória? Quem sabe o William Oliveira venha desse vídeo aqui, relembrando que fez dois gols no Atlético Mineiro. Consiga fazer. Aí, o Vitória consiga vencer. Nem que seja por 1x0. É isso que a gente espera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de relembrar essa excelente vitória no primeiro turno diante do Galo. A gente está torcendo para que o Vitória vença no sábado. O que é que achou a respeito de tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo? Porque este vídeo está acabando em imagens. mas vai continuar o Debate Sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!